Opa pessoal, aqui é a Lume e sejam bem-vindos a mais um Exposed. Sim cara, eu tô fazendo Exposed aqui de algumas pessoas que eu não gosto. E hoje o Exposed é do Furi Angelical. Sim mano, mais um Exposed do Furi Angelical. Cara, eu acho que o Furi Angelical não se cansa de ser idiota. Porque mano, ele dessa vez ultrapassou de todos os limites da comodidade de dragões. Bem, eu vou explicar isso pra vocês depois da minha bela intro. Bem galera, vocês já devem saber que eu não gosto nem um pouquinho do Furi Angelical. Por muitas coisas que ele fez pra mim no começo de 2022 e entre o final de 2021. E bem, dessa vez ele literalmente ultrapassou todos os limites. E dessa vez sim galera, eu tenho prints graças a algumas amigas minhas que tem contato com ele. Na verdade não é bem contato porque uma delas não fala com ele, mas a outra... A outra tem grandes provas do quão ruim e falso o Furi Angelical é. Bem, vamos primeiro as provas de que o Furi Angelical é um infiel. E que ele também é um nojento. Vocês devem estar se perguntando... Ai Lumi, você tá falando daquelas outras traições dele com a Mon e blá 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 do outro Exposed? Não minha gente, eu não tô falando disso. É coisa muito pior. Eu tenho uma amiga, que no caso é a Fluffy Animations. Ela tem uma conta tanto no Instagram quanto no YouTube. Inclusive, eu tenho o WhatsApp dela e somos bastante amigas. Bem, e eu recomendo vocês passarem no canal dela e no Instagram dela. Os desenhos e as animações dela são magníficas. Bem, saindo da divulgação grátis e indo para o ponto principal do vídeo, que no caso é o Furi Angelical, o Exposed Podre dele. Eu tenho prints de que o Furi Angelical está dando em cima da Fluffy Animations. E no caso a Fluffy Animations, ela já é casada, entre aspas. Ela fez um post da personagem dela, no caso a Fluffy, se casando com a namorada dela. Que eu infelizmente não sei o nome dela, porque eu não sei decorado, mas eu sigo ela no Instagram, porque os desenhos dela são magníficos. Bem, aqui estão os prints e tirem suas próprias conclusões sobre a infidelidade do Furi Angelical. Bem, aqui nessa print, o Furi Angelical está gadeando a Fluffy Animations, dizendo que pegaria ela e que ele era gado. Ele se assumiu ser gado nessa print e ele disse que pegaria e comia a Fluffy. Cara, isso é patético da parte dele, na moral. Ele não percebe que isso é assédio. Sim, gente, isso é assédio virtual. E, cara, ele já é quase um maior de idade. Ele não tem consentimento do que ele faz. Cara, eu acho ridículo da parte do Furi Angelical. Cara, ele faz as merdas dele e depois que alguém expõe ele, ele fica se vitimizando. Mano, literalmente, velho. Ele literalmente gadia uma pessoa que já namora e ele também já namora. Cara, eu acho ridículo o Angelical. Mano, eu não sei o que dizer, na moral. O Angelical, ele é podre. Podre, literalmente podre. E o que eu vou falar agora, além das prints que eu sei dele, é nojento. É nojento. Mano, eu vou deixar passando aí as prints que eu tenho sobre o Furi Angelical aí pra vocês verem. Bem, agora vamos pra parte mais podre do Furi Angelical. Bem, como vocês devem saber, o Furi Angelical tem uma conta no Instagram dele. E no Instagram dele, ele namora uma menina que posta fotos mais 18 da Luna. Cara, ele já tá errado em namorar uma pessoa assim. Não é que eu esteja proibindo ele de namorar aquela pessoa, nada do tipo. Eu só acho que, sei lá, mano, uma pessoa que sexualiza dragões. Tipo, literalmente, é um dragão, mano. Mostra da parte íntima uma foto. É nojento. Tirando essa parte de que ele namora uma pessoa que faz fotos mais 18, vamos pra parte que ele faz fotos mais 18. Sim, pessoal, o Furi Angelical faz fotos mais 18. Ele tem algumas contas a mais no Instagram e eu dei um jeitinho de saber dessas contas dele. Ele tem duas contas a mais. Uma conta é de um Fúria da Noite de Olhos Amarelos com o nome de Ashley. Ashley, eu acho que é esse o nome. Eu não sei muito bem o nome do personagem. Eu não sei a pronúncia. Mas a escrita é A-X-L-E, Ashley. E a outra conta é também de um Fúria da Noite de Olhos Amarelos com o nome de Intergalact. Bem, tirando um pouco do assunto do Ashley, da conta Ashley, vamos pra conta Intergalact. Tipo, ele posta fotos mais 18 dele e da namorada dele, que também posta fotos mais 18 no Instagram, nessa conta. No caso, a conta Intergalact. E se vocês não acreditam em mim, eu vou colocar algumas fotos aqui. E sim, eu vou censurar porque é nojento. E, cara, não tem como vocês dizerem que é fake. Porque, cara, é literalmente o traço dele. É o personagem dele. E, mano, eu realmente tô com nojo do Fúria Angelical. Eu tô com muito nojo. Cara, você fazer furry com anatomia um pouco exagerada é uma coisa. Você fazer dragão fazendo os negócios lá, exposto, é outra. Mano, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês as fotos e eu vou mostrar censurado. Porque é bem nojento. E eu acho que não vai adiantar muito vocês irem procurar a conta dele depois. Porque ele provavelmente vai privar ela. Claro, depois desse exposto de nojento dele, provavelmente ele vai privar essa conta dele. Como ele faz com as outras duas contas dele. Que, no caso, é o Fúria Angelical em si. A conta Fúria Angelical. E a conta Ashley. Bem, e aqui estão as fotos da conta Intergalact, do Fúria Angelical, que ele posta essas fotos mais 18. Então, né, gente, o caso do Fúria Angelical é bem complicado. Cara, eu tô nojo do Fúria Angelical. Eu não sei como é que ele ainda não foi derrubado, mano. Cara, tanta gente que trabalha duro pra fazer os desenhos e não ganha nem 10 curtidas. E ele que faz a merda de um mais 18 de dragão ganha 42 curtidas. Mano, realmente o mundo é bem injusto. Bem, esse foi o vídeo. Cara, eu realmente tô muito decepcionada com o Fúria Angelical. Porque depois do último exposto dele praticamente ter me tacado hater. Eu achei realmente que ele ia mudar. Porque ele prometeu que ia mudar. Mas, pelo que eu vejo, ele não mudou merda alguma. Ele continua a mesma merda de sempre. E, gente, desculpa pelos palavrões. Mas eu realmente tô muito irritada com a atitude do Fúria Angelical. E como eu sou uma boa pessoa e uma boa hater dele, eu vou expor ele. Mesmo que muita gente vai me criticar pelo que eu tô fazendo, porque eu tô expondo ele. Mas, cara, eu não acho certo ele fazer mais 18 de dragãozinho e sair postando por aí. Mano, ele já é um moleque de quase, o quê? Dezoito anos. Ele precisa tomar responsabilidade na cara e parar de fazer desenho de dragão se comendo e postando merda de rede social. Mano, esse cara é doente? E, mas eu vejo, desculpe, gente, pelos palavrões. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o meu lado da história. Desculpe, Fluffy, por pôr o seu nome aqui, mas iam descobrir da mesma forma, porque o Angelical vai se pronunciar com certeza. Ou ele só vai manter esse postage dele como um arquivo que ele vai arquivar e não vai mostrar para os seguidores dele. Mas, mesmo assim, desculpe, pessoal, por, tipo, estar postando vídeo a essa hora. Eu sei que é um, tipo assim, não é tão tarde, mas eu sei que tem muita gente que dorme nesse horário. Então, gente, também desculpe pelo vídeo longo e pelas fotos perturbadoras. Mas é isso, o vídeo, eu provavelmente vou privar esse vídeo daqui a alguns dias, porque, cara, é perturbador ver um vídeo desse e não sentir gatilho. E também porque, provavelmente, o YouTube vai fazer com que esse vídeo leve strike e eu fique sem postar vídeo ou até mesmo perda o canal. E mais uma crítica ao Furo Angelical. Poxa, hein, Furo Angelical, eu realmente achava que você iria mudar, mas, pelo que vejo, você tá de mal a pior. Então, gente, é isso. Tchau. Lu me agradece por vocês terem visto esse vídeo. É isso, beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.